E uma das grandes novidades dessa 17ª edição do Festival Gastronômico de Itacoaruçu é o mascote. O nosso mascote é o Marara Canidé, chefe de cozinha que se chama Xambuquito. Xã de Xambarinho, prato típico tocantinense aqui da nossa região. Bu Iqui de Buriti e Pequi, dois frutos típicos e deliciosos aqui do nosso cerrado. E Tó de Tocantins, então Xambuquito é o mascote do Festival Gastronômico de Itacoaruçu. Lembrando, esse ano de 6 a 10 de setembro. Então chama todo mundo, os amigos, a família, vem subir a serra e curtir essa festa maravilhosa. Realização TV Jovem Record TV. Apoio Prefeitura de Palmas. Apoio Prefeitura de Palmas.